Você já deixou pra estudar de última hora pra uma prova? E aí entrou em desespero? Esse método vai te ajudar a estudar um dia antes. Primeiro você vai ler todas as anotações que você tem. Desde anotações no caderno até slides que o professor passou. Separe esses materiais e pegue uma folha branca. No canto superior você vai colocar a data e qual tópico ou conteúdo você tá estudando. O próximo passo é dividir a folha em mais três espaços. Mas deixa um espaço bem grande no meio. E agora chegou a hora de você ver o que você aprendeu e o que você não aprendeu. Da folha você vai colocar tudo o que você lembra sobre aquele assunto. O intuito é que você realmente se esforce em lembrar do conteúdo. Tá tudo bem se você esquecer algumas coisas. Mas se esforce pra lembrar o máximo do conteúdo que você puder. E depois que você terminou de colocar tudo o que você lembra. Olha as anotações anteriores e veja o que você não colocou. Você vai colocar ali embaixo. O próximo passo é pegar provas antigas. Questões que o professor passou em casa. E questões do livro também. Coloque tudo ali embaixo. E responda suas perguntas olhando tudo o que você colocou na folha. E outra dica é fazer tudo isso no método Pomodoro. Que é o método que você foca por 25 minutos e pausa por 5 minutos. Tira a print e me segue pra mais.